Olá, eu sou o Flango e hoje iremos jogar Bairin Avisa Keptemberth Plus Hoje eu tô com uma stream, uma streak de dois, então eu vou fazer com quem eu ainda não fiz Azazel, Eevee, Blue Baby, Blue Baby eu não fiz também Eu vou... eu vou de Azazel, dá Vou de Azazel? Não vou de Azazel agora não, não tô afim de jogar, vou jogar com Eevee, eu gosto dela Sei lá, Azazel parece muito Easy Mode, sabe? Não sei se vocês me entendem, mas eu vou, provavelmente a 5, eu vou de... a Win 5 Que é a que libera, libera mais coisas, tipo, aquele Archivement Five Nights at Moments Eu vou usar, eu provavelmente vou usar o Azazel pra segurar logo, cara E eu tenho que tomar cuidado em ficar fazendo isso que eu tô fazendo, de... Ficar com um coração só, que um campeão pode me matar instantaneamente Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, cara Atenção redobrada Puta, friendzone, cara Não chega... não chega a ter friendzone na vida real, ainda vou ter... No jogo? Porra, Jô! É brincadeira Então... Ó lá, mais um E o bom de fazer isso, cara, e ganhar corações É porque ativa o Dead Bird também, cara Ele é legalzinho, cara Legalzinho de verdade Aqui é uma sala perigosa pra mim, hein Nossa Sai fora, cuzão Cara, eu vou tentar matar esse porrinho ali, ó Perto dessa pedra Excelente Perfeito, cara Perfeito Agora eu tô... Cara, minhas habilidades de Azazel aqui estão melhorando E eu tô gostando disso Eu tô ganhando prática, cara E com a prática vem a perfeição Que eu estou longe, mas... Uma hora vem Então, cara Ah, hoje eu tava fazendo o Archivement lá O Archivement não, a daily E... Cara, eu fiz uma run do caramba Eu achei... Nossa Puta, eu fiz uma run do caramba, velho Peguei item pra caramba Certeza que eu vou ter uma boa colocação Só que o foda É que todo mundo fez uma Red Bull Então... Eu não peguei uma boa colocação, sabe Olha só Dead Bird lindo É, Friend Zone E eu reclamando o item, hein, cara Porra E com certeza eu vou usar o Razer Blade Pra entrar na Horror Babylon E entrar aqui também, cara Ó Vamo lá Vamo lá Aqui dentro, com certeza Pá, pá Uh Cacete, velho Curved Horn Curved Horn Não tem como eu não pegar essa porra Ah, vem aqui, vem aqui Eu quero pegar agora Excelente E eu... Nossa Eu não vou conseguir usar o plano C Mas pelo menos eu vou pegar ele Ficar com ele na mão Porque... É melhor É melhor do que ele aparecer de novo Depois pra mim Então... Prefiro muito mais Pegar ele agora e... E vazar e nunca mais ver essa porra Nesse... Ai, meu Deus do céu Ua Dá bem Ai, nossa Melhor tiro de todos os tempos Isso porque eu tava falando da minha habilidade Agora eu tô provando ao contrário, né, cara Pô Mas, ó Ó, vamos lá Friendzone Friendzone Pá Ah Caramba Aqui uma Tinted Rock Vou colocar bem certinho aqui Pra não perder Uh Head of the Keeper Excelentemente excelente The Beam Nossa É, pra compensar esse item porcaria Que eu acabei de pegar aqui, né Na sala de itens Mas, ó Cara, adoro o Head of the Keeper Um dos meus itens Que modificam a lágrima preferido, cara Fica muito bonitinha a lágrima E ela dá dinheiro Então Cara, com uma boa Heat of Fire e Luck Eu posso ter dinheiro infinito na run Ainda mais em lutas como o Rush Delirio Não, Delirio nem tanto Mas o Rush, cara Eu posso ganhar dinheiro pra caramba Uma... Uma sinergia excelente que eu poderia pegar agora Seria Maniacal's Power P-p-p-p-p-p-p-power Essa mesmo Então, vamos ver o que temos aqui Compasso Uh Com certeza Cara, e eu tava com vontade De comprar os dois O Box of Friends e o compasso Mas não Só o compasso já tá bom pra mim Ah Porque o compasso vai me ajudar muita Oh, filho de uma égua, cara Gastar todos os meus corações espirituais De bobeira mesmo Ó, tem uma TNTDROC ali Ah Pá Bombinha O foda É que um layout meio estranho assim A sala secreta pode estar em muitos lugares, cara E eu também não tenho bomba pra fazer isso Então É irrelevante Ah Pá, pá, pá Só porque eu falei agora Eu tenho uma bomba pra achar ela Cara E eu Não, eu explodi sim O bagulho lá Cara, esse daqui explode em lágrimas, hein Tem que tomar cuidado com ele Ah, o que mais temos aqui? Esse daqui também explode em lágrimas Filho da potinha Ah, pá, 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 pá Cara, eu Não, não deve ser aqui, não Eu tô achando O lugar mais condizente seria aqui Mas não é E por que que tem um coração espiritual ali No mapa? Nossa, eu não peguei Eu não olhei o coração espiritual Ah Vamos lá Bora Bora pro boss Ah, Littlehorn O bom é que Friendly Friendzone Vai me ajudar pra caramba Opa É até É até É até É até estranho fazer piada com o Friendzone, cara Vamos lá Opa, safety pin Não é o meu item preferido Com certeza não Uh, cara Eu vou fazer o seguinte Mano Se foda Peguei os dois mesmo Cara, e agora Eu adoraria comprar o O Box of Friends Mas, puta Eu não vou conseguir comprar Porque Eu realmente não tenho mais bombas E Não tenho como conseguir Nesse andar Então Próximo andar Agora Agora Permanentemente No Horror Babylon Curse of the Blind Não é o meu bagulho preferido Cara, e agora É como se eu tivesse pegado 20 e 20, cara Porque Eu tenho O dobro de lágrimas Basicamente E é muito legal isso Agora eu sou a Lilith Melhor Opa O que você vai me dar pra mim? Uma runa Resistance Algis Com certeza Com certeza Eu gostei Dessa runa Ah, ó Agora Meu DPS Vai Vai lá Para as estrelas Qualquer upgrade De dano Vai afetar os dois Então Já viu, né? The Common Code Aí Vamos ver o que temos aqui Item por Pum Cara, se eu conseguir Mais um centavo Eu vou comprar Algum item Randômico Assim mesmo Eu confio Na minha sorte Ah, vamos lá Vamos lá Vamos lá Pum E Pum Uma bateria Irrelevante Ah, vamos lá Ah, eu consegui um centavo Vou lá comprar um item Que item que eu vou esperar Comprar lá? Black Candle Smelter Melhor ainda, cara Já Tô com o efeito Permanente do Nossa, melhor ainda, cara Eu adoro esse item É um dos itens Que eu realmente gosto No jogo Poder ficar com O efeito de todos Praticamente Todos os trinkets Que dropar com você, cara Eu gosto De verdade desse item Ah Essa sala de morcega É meio chata, cara Porque eles são meio Eles dão um dashzinho Pra cima de você Filhos da putinha, né Aqui temos Uma chest normal Não vou mexer nisso Eu acho que não vai valer a pena Ah, meu Deus do céu Ai Essa sala é meio Perigosa, hein Tem que tomar cuidado Uh Dead friend Arvou Daqui a pouco ele vira meu Permanentemente Então Oh, bosta Opa, boa Friendzone Ih Rapaz do céu Eu tenho que melhorar meu Ah, eu acho que eu tô com tempo bom até, cara Ah Pum É meu pra sempre Ha, ha, ha Adoro, cara Adoro Mesmo que não seja uma coisa tão boa, cara Vai Vai estacando, né Efeito por... Efeito eu vou ficando mais forte E, cara Eu gostaria de vida nesse boss Pra poder usar como combustível pro pacto Ah, Double Trouble Os dois bosses Sorte que eles são meio fraquinhos mesmo Então Vida Ah, é Eu pedi Então consegui Bora Oba Eu só queria um Magic Mushroom, né Não um Dinner Vamos lá Eu tenho uma... Eu tenho duas chaves Aqui temos Ah Pum Ah, pagou por ele mesmo Mais ou menos É, é Foi bom, foi bom Foi legal, foi legal Ah, aqui temos Eu vou abrir isso aqui Porque eu quero dinheiro pro shopping desse andar Olha só Que efeito legal Ah, Friendzone Ai Que eu não devia ter ficado tão perto Mega Fairy Eu quero Upgrade agora Upgrade de Lágrima Upgrade de... De dano Qualquer coisa Curse of the Darkness Eu não gosto dessa Curse Não que ela faça muito diferença Mas pra mim faz, cara Porque Eu... Eu sou ruim, cara No escuro Eu não... Minha visão no escuro é uma bosta Em todos os jogos, cara Todos os jogos tem um pouquinho de escuro Eu tenho uma desvantagem do cacete, cara Oh, merda Merda Eu vou ficar preso Eu vou tomar dano Uba Uba Quase, hein Quase mesmo E eu quero mais Trinkets, cara Eu quero Trinkets 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 Eu não vou pedir aquele Trinket, mas eu sei que vocês sabem que eu quero câncer Você não pode falar em voz alta Senão você ganha de verdade Aí não é muito legal, não, cara Oh, bosta Eu vi esse tiro vindo A um milhão de metros de distância aqui Mas... Um milhão de metros Nossa Tô muito exagerado hoje, hein Ai Ah, cara Eu tô muito perto da morte Mais perto do que eu gostaria Mata esse morcego Vai, mata o morceguinho Mata esse porrinho aqui Mata, 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 mata Cara Cara, eu quero qualquer item que aumente o dano Eu quero Magic Mushroom Magic Mushroom Vamos lá, jogo Trabalha comigo aqui Vamos lá, jogo Magic Mushroom Vamos Abre a porta, mariquinha Ahn Cara, de novo esse shop estranho, cara Por que que eu tô pegando esses shops estranhos? Ai, eu comprei uma carta sem querer Puta, que merda, hein É, eu vou ficar com a minha Augs, mas Cara, que shop estranho Shop estranho de verdade A 11 minutos, eu acho que eu tô com um tempo razoável, cara Pra conseguir ir pro Boss Rush Ahn Caralho I found pills The Hollow Ainda bem que esse boss não Se eu apanhar pro Hollow Pacto Puta, tem que ser um pacto que me dê Vida Senão eu tô fudido Puta, eu não consigo pegar nenhum desses dois Eu também não gostaria de pegar nenhum desses dois Então, bora Próximo andar Que bosta Eu tava esperando enfrentar o Krampus Nossa, que sala maldita Que salinha mais maldita, cara Morre Ainda tem os outros ali Ainda tem os outros ali, os pretinhos Ai Aí, foi Cara, eu quero Eu quero Trinkets Duas chaves Vale a pena Um coração não valeu a pena E Curse of the Lost, cara Puta que merda, hein Ai, meu Deus Não 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 Merda, cara Porra Sempre que eu tô pegando a Eve Eu tô tomando o rabo Fazer o seguinte Cain Bora Começar a Streak de novo, né Nossa Pior que tava boa, cara Ah, eu não posso tomar dano Senão eu vou perder o pacto aqui Agora Oba Bethro Excelente Vamos lá Sala secreta Vai lá, vai Eu sei que você quer me descobrir a sala secreta Infested Nossa, que sala infernal E um item que eu gosto pra caramba De pegar quando eu tô jogando de Cain É o O rabo do Guppy Porque ele me dá Chestes Douradas E eu tenho O Paperclip Pior que tava foda, cara Eu tava de Incubus Incubus é um dos melhores itens que você pode pegar Com qualquer personagem Salva raras exceções, cara Tipo Você tem IPQ Que pode te fuder Quando você tem Epic Fieros Não, Epic não O Doctor Fieros Pode te fuder da hora Mas Tirando isso, cara É um item do caralho Nossa, mano E eu tô Tá foda, cara Eu tava no streak de dois já E agora foi pra zero Zerou o bagulho Ó, de novo essa porra Ele quer que Que me tirar o pacto, hein Nossa, velho Eu desviei Eu desviei sem olhar pro bagulho, cara A famosa Dodge na cagada Porque eu com certeza Não vi que o bicho tava vindo E uma Tainted Rock Essas mosquinhas Filhas da puta Morreu Bom Explode aí, cuzão Duas chaves Eu queria uma Eu queria uma Uma Um coração espiritual Temperance Uh Vou levar comigo Não Na verdade Tem coração já No chão Não Depois eu volto pra pegar E eu vou Brincar um pouquinho Com essa Temperance, cara Vamos fazer grandes plays Puta, que saldo Cacete Quase que me acertou Aê Um saiu Um saiu Já fica mais de boa Nossa Essas aranhas São umas bosta, cara Eu odeio Essas aranhas Ó, vem Vem pra cá Vem pra cá Balança Duas bombas Duas bombas, hein Confio, hein Jogo Aqui Dois carinhas Depois eu volto aqui Ah Uma bomba por Uma bomba Uh Um Crow Space Um coração espiritual Muito bom No Crow Space Eu tenho Arnax Cookbook É, eu vou pegar Por que não? Vai deixar mais Perto do Book War Transformation E qualquer coisa Eu dou uma pé Frosada nele, né Uh Eu adoro esse item É Sagitário, certo? Sagitário Speed Mais Lágrimas Penetrantes Cara Lágrimas Penetrantes É uma das minhas Sinergias É uma das minhas Sinergias Preferidas No jogo Book of Sin, cara Melhor que Anarx Cookbook Mas Eu vou fazer Primeiro uma jogada Aqui, ó Tem essa bosta? Eu vou tentar Explodir duas bombas Aqui Merda Não explodiu Explodiu em mim Vai tomar no cu Nossa Que jogada Bosta Calma Pronto Nada de bom Vem dali Eu vou Ficar com o Book of Sin Mesmo E Vambora Caralho Pelo menos Cara Eu tô a um livro De pegar Bookworm Merda Cara Eu tô jogando Muito mal Sério Muito mal mesmo De verdade Muito mal De verdade Isso Se mata aí Little Horn Se mata Little Horn Tá com uma bomba Em você mesmo Isso Ai, cara Cara Os itens que eu tô pegando Estão muito duvidosos Sinceramente Infested 48 hours Of energy The devil Perks The devil Vamo lá The haunt Boa pedida Pra usar a carta devil Boca Tá penetrante Então Cara Esse daí É o haunt Do briston Estranho Boa Morreu rápido Molybred Multidimensional Baby Foda-se Pode ser legal Pode ser legal E como eu disse Eu vou lá pegar A temperance Voltar lá rapidão E como andar A XL Então eu ganhei um tempinho Por fazer esse andar Desse jeito Eu vou pegar lá rapidão Tem um coração lá E eu vou brincar Um pouquinho com ela Pegar um pouquinho De dinheiro Pra tentar spawnar Arcade No próximo andar Importante Jogada Importante Vambora Bora Porra Hora do show Porra Nossa Eu fiz uma jogada Meio bosta Era pra ter Jogado Outro Muito bom E minha jogada Bosta Não ia fazer Diferença Então bora Caves Caves XL Mabato Manuku Caves XL Não é legal Agora que eu notei A chance Numa Caves XL É maior Que É como se eu já tivesse Passado um andar Sem o pacto Ah Então não impacta Tanto assim A não ser que eu tenha Uma carta Joker Ah Vambora Vambora Caralho Mas XL E eu gostaria de mais dano Por favor Eu tô com dano base ainda Tears base também Isso é importante Cara Sabe um item que eu gostaria de pegar Agora Soy milk Por incrível que pareça Soy milk Soy milk E mais algo E depois um pouco de dano Né Mas Eu acho que ia ser legal Pegar um soy milk Agora Por incrível que pareça Faz tempo que eu não pego ele E lágrimas penetrantes Combinam bem com o soy milk Ah Porra Dinheiro Ó Porque Cara Por não ter dano Por não ter dano Eu prefiro ter Hit of fire Excelente Oh Tavão Bom dia Vai tomar no Porra Olha isso Death Eu ia apanhar ali Quase certeza Quase certeza De verdade Vamos Oba Rapaz Rapaz Do céu Ah Eu vou pegar agora Espero não tomar dano Pra perder Essa porra Eita Vão Bom dia Só vai tomar No cu Ah Vamos lá Explode aí Mata todos Seus amiguinhos Ou não mata Ninguém Você que sabe Passa o que você quer Olha Cagou Verde no chão Steven Steven é legal Não é o melhor Familiar do jogo Mas Ele ajuda no DPS Isso é bom Olha só Ele que matou Olha só Que Steven lindinho Steven lindinho Próxima sala O cozinho Dois cozinhos Cara Essa era Talenta Porra Ela podia Ser um pouco Mais rápida Ai Eu não ia conseguir Desviar Eu devia ter voltado Pra sala The moon The moon Ah E temos dinheiro Suficiente Para o shopping Isso é legal Oh Bosta Steven Opa Caralho Morre logo Demônio Desgraça Cacete Cacetada Vamos 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 que eu tô ficando Muito lento Apesar desses andares XL Mas Eu tô lento de verdade The hermit Perfeito Eu vou guardar Pro boss rush Oh Puta Que pariu Cara Esses bichinhos Sempre me fuderam Hum Holy Cara Eu jurava Que era o explosivo Eu sempre confundo os dois Não tem como De verdade Eu sempre confundo Mas o holy light É melhor que o explosivo Porque ele Ele é muito forte Simples assim Tu vai ver Quando eu Quando eu Tacar um holy light Aí ó Taquei Só não acertou Ah Bombas E o jogo Dos consumíveis Está legal Hein Dá um tiro De holy light Vai Vai dar um tiro De holy light Para mim Vai Isso Olha só Trucidou os carinhas Ah E aqui temos Puta Mas vai tomar No rabo Ah Seguinte Se eu pegar Não Provavelmente não Não vou arriscar não Ah Nope Eu vou usar todas as minhas bombas Mas eu vou sair daqui Com um item bom Ah BFF Cara Seguinte Eu vou pegar Nanshabit E BFF Os dois valem a pena De verdade Eu só não sei Se funciona Se funciona com Multidimensional Baby BFF Se ele está Com uma lágrima Mais forte Se ele tacar Cara Ele basicamente É mais A lágrima que eu vou Acertar nele É mais forte Que a minha Mas eu acredito Que não Só vai alterar A hitbox Dele mesmo Senão ia ser Muito escroto Sacanagem Que o meu tiro Não chegou Meu tiro de Holy Shit Cara Eu preciso de upgrade De lágrimas Não tem como Não tem como Eu ficar com Esse dano No Depth Ainda mais Se tiver alguma curse Algum Bagulho mais foda Eu não peguei Um upgrade De DPS Até agora No jogo Só peguei Tipo Steven Steven ajuda No DPS Mas não é Não é upgrade Sólido Pra mim mesmo Ah Yera Bem Vou pegar Vou levar Yera E agora Eu estou sentindo Muita falta Do friendzone Que eu tinha Na run da Eve Ia me ajudar Só muito Puta que pariu Véio Bicho Os filhos Duma égua Ah Aqui temos Puta Eu não posso Perder esse pacto Não Muito menos Esse coração Que eu vou ganhar Aqui Eu preciso pegar Um coraçãozinho Preto Black heart Ô Tavão Bom dia Nossa Duas aranhas Excelente Ah Vamos Bobo boss Fazer o que Nossa Dois Ah Não Filho De uma égua Nossa Que tiro Filho Da puta Ah Nossa Cara Ele me Telegrafou Esse tiro Em cima De mim Desgracinha Vamos lá Eu tenho 23% Um quinto De chance Nossa Que merda Filho Filho Da puta Eu não tomei dano No andar inteiro Por causa Do Dano de coração Vermelho Aí chega lá Porra Apesar que eu tomei dano Pra caramba Eu perdi muito coração Preto Nesse andar Ai Aqui Sabia que isso ia acontecer Mas Vambora The moon E era Bora Jesus juice Fui o único Que eu peguei De ter agora Porra Curse of the lost Nossa O jogo Tá gostando De me dar a curse Puta merda Em jogo E o que que Aconteceu com aquele Rabo do Gump Que eu queria Bora Cara 100% de pacto Eu não Eu não posso Tomar dano Nesse andar Simples assim Não posso De verdade As mãos As mãos Da mãe Mões As mãos Oh Tinha mais uma Cacete Presta atenção Que pode ter mais Ah Morreu E você Rodou também Speed up High priestesses Eu vou rirrolar Essa bosta Vou rirrolar Essa bosta Vou rirrolar Essa bosta Que não é bosta Vou rirrolar Isso Ah Vou dar Meu dinheiro Nossa Cara Popa Vai Porra Cara Tree of Diamonds Nossa Eu podia ter esperado Um pouquinho Eu podia ter dobrado Tree of Diamonds Ah Mano Não Não fica pensando Nesse daí não Que já foi Já fiz a merda Não chore Pela merda Que você já deu descarga Que ditado Que ditado Que ditado Que ditado mais bom Não chore pela merda Que você já deu descarga Excelente Uh Olha só Holy light Um coração preto Pra proteger Dano bosta Que eu vou tomar Ah Aqui temos Uh Com certeza Papafly Papafly Papapapá Papafly Papafly As mãos Da mãe Morre Morre E morre Ah Filho da puta Morre Ah, pá, os zumbis Ainda bem que eu Que eu tenho Essa bosta Nossa, cara, é minha Mano, dá nervoso de você atirar nessa velocidade só Porra, caralho E trapézio descendente Então, mas vamos lá, vamos lá, bora Uh Agora que essa rueda tá longe de acabar ainda, hein Tá longe de acabar, rapaz Merda Isso, Steven Ah, vinte e seis centavos e Um bicho desse Zumbizão Morre, morre, morre Die, die, die Ah, eu vou usar aqui Que vai ter um coração preto me esperando Nope Ah, pá, pá, pá Não Não, vai sim, vai sim, vai sim Pum Cabum É, pagou por ele mesmo Nossa, que sala desgraçada Legal que ele vai perder no cabelo O carinha Opa, tive um contra-gorp aqui do almoço Ih, cara Oba Odeio esses bichos, cara Ah, vamos Puta Ih Cara, eu tô muito lento De verdade, de verdade De verdade, de verdade De verdade, verdade Verdadeira, cara Tô lento demais Provavelmente Eu não vou conseguir entrar no boss rush Mas eu vou Mas eu vou apostar que eu vou conseguir no rush, cara Senão vai ser foda, né Ah, uma bomba por Ball of Pills Little bag, quer dizer Speed Duas speed Tô no cap de speed já Bora Morre Cara, e multidimensional baby Tá me carregando Basicamente, cara Porque Nossa Ele é um DPS do caramba Que tá tendo pra mim Steam sale Por favor Não aceito menos que Steam sale Dinheiro só, cara Ai Cacetada Com certeza A não ser que eu pegue uma Emperor E olhe lá Porque eu não sei se eu vou conseguir Lutar com a mãe a tempo Eu vou conseguir Passar essa bosta Ah, Emperor não Peguei o Little bag Não tem Não tem pílula de Emperor não, cara Só carta Então Impossível Ah Morre aí, carinha Ai Uh Apostei que eu ia matar ele a tempo E cara Eu não peguei o item desse andar Mas que porra War Pelo menos não é um boss difícil Ainda mais com um bagulho cheio de bombas Assim Isso, ó Perfeito, War Morre aí, cuzão Pacto E no pacto Puta que pariu de novo Vamos lá Eu vou pegar este Eu vou pegar este E eu vou pegar este Bora Vamos knife É Talvez não tenha sido Eu acho que não foi a melhor sinergia Eu pegar mom's knife Não, cara Próximo andar Não foi de verdade, cara Eu acho que eu preferiria Ah, mas a minha Tears tá uma bosta Então Minha Tears e meu dano Tears up É, ia ser melhor Ficar sem mom's knife Mesmo Ah, mas pelo menos Eu tenho um denenzinho Que tem uma faquinha Ai, que bonitinho Não, não Ia ser melhor mesmo Nossa É Eu fiz outra escolha bosta Outra escolha bosta Cara, agora eu teria como chegar na mãe rápido Mas A não ser que o jogo me leve diretamente pra lá Não vai dar Eu vou apostar na luta do Rush Ah, não Nope Nope, 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 nope Ai, merda Merda Isso porque eu tava falando da minha habilidade Ah, eu tô muito melhor agora E eu tô apanhando que nem um Eu tô muito melhor Ah, eu tava treinando o Isaac Eu tô melhor agora Ah, tô Tô, tô Tô vendo mesmo Mais mom's knife, cara Eu vou Eu vou apostar que ele vai ser o suficiente pra me carregar, cara Senão eu tô fodido Opa, que rápido que você é, hein, carinha Opa Ai Ai Meu Deus Cara, agora Eu vou fazer o seguinte Essa run vai ficando por aí Se você gostou desse merda de vídeo Porque Porra Eu tomei no rabo duas vezes nesse vídeo, cara Deixa o like Comente Se inscreva no canal Para mais vídeos todos os dias Para mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri